Opa galera, se liga, é um Fusca? É, eu tô aqui num 71, versão de teste alfa aí ó Pera, pera, vamos esperar passar, o cara tá olhando, a polícia tá olhando, a polícia militar aí ó Aí galera, tô de olho nessa moto aqui ó Pega ladrão Eu tenho essa entrega aqui pra você fazer Passa, passa com a entrega, o que que é isso aqui? A placa de vídeo? Vamos lá galera, vamos entregar Off, fazer um bico aqui, ganhar grana É aqui galera, entrega Olha lá, entregou ó Aqui galera Valeu véia Não tem uma caixinha pra mim não? Não tem um dinheirinho não? Não 40 segundos galera Ganhar uma graninha aqui com o trampo aqui Olha o lombado ó Vou entregar pro tiozão aqui ó Entrega no prazo hein Entrega no prazo, tá ligado? Aê galera Fizemos o trampo aqui E tem um doido aqui ó Ô seu filho da puta Isso aqui é puro Brasil, portãozinho Uma parabólica ali Nossa, pera aí A rua de paralipípedo Calma aí Não dá pra usar não? Não Ia passar um trote Ó galera, agora é o seguinte Pera aí, pera aí, pera aí Ó, ó Vou entrar numa casa aqui mano Mano, olha esse tanquinho Muito berre o tanquinho ó Ah mano, pera aí, pera aí Vou roubar essa cueca aqui ó Acho que vergonha Mano, que foda Opa, pera aí, pera aí Vai, vai, vai Errou Dá nele, dá nele maluco Picuda de chinelo Aê mano, o bicho caiu do lado do fogão Ah merda Ó o sofazinho Tem um pipa aqui véi Caraca, maravilhoso Ó o banheiro, ó o banheiro Tá com o gato ali ó Me derrubaram aqui ó Ô maluco, você fica quieto hein Você não viu nada Ó o filtrinho Ah, eu preciso de uma ambulância Porra É mesmo? E aí senhora, tem trabalho? Tá quentinha, vai rápido Opa, opa Galera, iFood Bora, bora, bora Bora trampar de iFood Ganhar uma grana Bora, acelera Pega essa rua aqui ó Aê mano, entregando hein Aqui é trabalhador Ih mano, ô cadê o negócio? Ah, vai acabar o tempo Não, não, tá aqui, tá aqui Pera aí, pera aí, pera aí Aqui ó O iFood aí, cara Que foda Que vacila hein, mano Já até perdi a fome Desculpa Vou empinar ó Chacoalhão e refrigerante Tá lá aí, mulher Aqui senhora, chegou o iFood Nossa, mó escurão aqui, véi Olha o lanche Vem na hora do meu lanche, valeu Sem problema, é nóis Cadê, gari? Se fodeu Acelera Ó Olha lá, moleque Mano, eu caí com a pizza, véi Tá burro, velho Ih mano, 10 segundos Ah, para, véi Vou perder a entrega Ah, eu tomei um capote, mano Não deu Pessoa chata que você é Eu vou embora Tchau Calma, mó, cheguei O que foi, gatinha? Tá braba? Não quer andar na minha moto, não? Nossa, que horror Sai daqui Levaram minha moto embora Olha lá, olha lá, ó Tô levando minha moto embora Arrastando, véi Ei Ó, maluco, maluco O que é isso? Tiro Que tiro o quê? Empina Eita, galera Se liga O enquadro Ó Parabéns a esses homens Da polícia militar É, fi Botaram no muro mesmo, hein Vou sair daqui Vai que sobe pra mim É verdade Ó, ó, ó Ladrão, ladrão Eu entrei, arrumbei Agora é o seguinte Deixa eu passar na lombada aqui Na rua de baixo aqui Tem um desmanche Eu vou levar lá um desmanche, hein É aqui, ó Pera aí, pera aí Ó, maluco, trouxe um carro aqui Nossa, ganhou 20 desconto Aí, ó Mano, que desgraçado, galera Roubou o carro e eu vou pro desmanche Vagabundo Ó, blazer do cara, ó A peru ali Aí, galera Tamo no Brasil Só os um no Brasil, ó Farmácia Ó, bem te vi Eu não tô nem aí pra ir Seu cabelo tá bugado, hein, mano O que é, ó Tá olhando o quê? Ixi Como é que é? E aí E aí, parça Qual que é a tua? Cala a boca Tá me tirando Qual que é, tio? Ai, caralho E aí, você vai encarar? Ah, virou as costas Ô Toma bicuda de chinelo Você vai ver Ih, ó Bundão, bundão Não vem porque é cagão A galera aqui no ponto de ônibus Olha, ó Ó, 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 ó, ó Tá barrigudo em estar comendo Caraca, mano Muito foda Ó esse portão Muito berrizão Pera aí, pera aí What the fuck? Ah, não É mentira Não, 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 não Quem que deixa a casa aberta no Brasil? Mano, você tem que estar muito louco Mas é burro Mano, que foda O maluco arrumando um fio, ó Pera Ó, ó Ó, o correio tá loucão Mas não dá, não Eu queria empurrar a escada Tem um cara aqui, ó Esse cara, eu vejo uns ferro, hein Vejo uns ferro Pistola oitão Vou comprar um oitão Quem desconto? É, quem desconto? Quem desconto, ó Quem desconto? Quinto desconto Ô, galera Na moral Ah, mano, não dá, velho Não dá, não dá O cara que vende arma É o seu buceta Tu deixa tua mãe vender no revólver? E eu comprei Dendo um oitão Um revólver E paguei quinto desconto Impossível É, eu tô de a pé Eu vou, mano Eu vou roubar um carro aqui Vou roubar um carro aqui Aqui é malandro Aqui é 171 Ah, tem alarme, velho Pera aí Nossa Ih, o cara do gás tá puto, ó Ih, aí, galera Ah, não Aí, não E agora? E agora? Vaza Ai, meu Deus Sai daqui Sai nada É um assalto, velho Ah, vai correr Vai chamar a polícia, hein Alguém me ajuda É um assalto, velho Qual é, tia? Tá me tirando? Isso é um assalto Me dá tudo Alguém pega esse ladrão aqui Cala a boca Bora O que você tá fazendo aqui? Ah, é um assalto, tiozão Tá fazendo a janta, é? Assalto, vai me dando tudo aí Dá logo 30 conto só Caramba Aqui é ruim, filho Um 71 Bora, 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 bora Vamos lá, galera Ganhar grana de iFood Ó, tiozão Bem macho Alombado, ó Caralho Possa Caraca, rola da hora Foi, foi Minha CGzinha, ó E esse maconheiro aí? Vai atropelar, hein Nossa, o cara tá todo arrebentado Caiu de moto Quero esse aqui, ó Chavão Aí, chavão Quero essa aqui, amarela Legal e bonito Ó Mil grau Tá musicão, hein Bem-vindo à nossa loja Vou te falar, o dedo tá coçando pra roubar essa loja Ó, que da hora o mapa, véi Esse aqui é BR, é Brasilzão, ó Puxando grau Ó Nossa, pera aí, mano Eita Corra Tem que trampar, mano Tem que trampar, ganhar grana Vou chacoalhar esse refri, hein Aqui, Minha, chega aí Cheguei um pouquinho atrasado, mas chegou A vontade que dá é nem ficar com esse lanche mais Ah, então não come Ah, véi, afogado Vai lá, ó Vai lá comer, vai lá comer a pizza lá, vai Parada chata É um assalto, mano Medo, é? Bora, quietinho, dá a grana, dá a grana Assalto, vai me dando tudo aí Mas não atira, por favor Tá querendo o que com isso? Quero nada não, tio E aí, e aí O que foi? Sai, véi Que parada que é essa aqui? E aí, galera E aí, meu? Fica esperto aí, João E aí, qual é que é? Mano, entrega de droga Droga delivery Meu Deus do céu Essa gente inventa cada coisa É aqui, ó Aí, mano Se alguém perguntar, não fui eu que entreguei, hein O que chegou a bala da criançada? Maconheiro safado Vamo lá, galera Mano, vou te falar, hein O cara entregando droga de moto Crack delivery Mano, o que tá acontecendo? Ó, ó, ó É o posto aqui? É Bora encher o tanque Tá dirigindo o bolo, meu c... Pera aí, galera Deixa eu pegar na mangueira aqui Mano, não enche o tanque, não? Porra, mano Quero pôr a gasolina aqui na CGzinha E aí, doguinho? Ó o doguinho que bonitinho, ó Ó o doguinho Ai, mulher Dá o dinheiro, dá o dinheiro Vai me dando tudo aí Vai Na roupa de pistola, filho Quero caixa, quero caixa Dá tudo, dá tudo Tá com medo, né? Ah, para! Para! Cala a boca! Tá com medo, é? Tá com medo, é? Tá com medo, é? Porra na cara, não? Porra! O que? Foi muita cachaça, foi? É, mano Empinar na lombada não é uma boa ideia, não E aí, tá olhando o quê? Opa Porra, sai daqui Cala a boca! Tá andando atrás de mim, por quê? Tá vazado Ih, mano Vaza, vaza Vai, sai, 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 sai Olha lá, olha lá Doce, doce Mano, pulando as casas Fugindo da polícia E olha lá, olha lá, olha lá Tomou Pegamos na bala o PM, hein Covarde Eita, galera Se liga Mano, não chegou a rota Eita, peraí, peraí Caralho, borracha, mano Peraí, peraí, peraí Corre não, não corre não Nossa, a polícia está no portão Peraí, peraí Vamos, vamos Para aí agora Balear humilhante Enfim, aí esse deu azar Você é um vagabundo otário E essa moto aqui tem dono? É minha Ô, tá louco Ó, ó Ó Olha o cara, olha o cara Roubou o carro Quebrou o portão E mano, vou levar pro desmanche É brincadeira Se liga Ó o cara arrumando o poste Peraí, peraí Seu Coitado, maluco Fô de saco cheio disso aqui Ó, maluco do gás Perdeu, perdeu, perdeu Ó, é tiro Ó, ó, ó Passa o gás, passa o gás Olha lá, galera Roubamos a saveira do gás Loja de roupa, peraí Aqui dentro não Por que não, filha? Calma aí, quer trocar de roupa Aê É o cara do gás chavão Bora Bora trampar, vender gás Acelera Peraí, ó esse uno aí Ó o homem zoando aí Aqui, galera Aí, tiozão Ó o gás Aí, maluco No prazo É claro Bora, bora, bora Eu sou o cara do gás Aí, dona Maria Chegou o gás Aqui, senhora Traga de gás Mercadoria pesada Mas chegou tudo ok Você que tá precisando De um gás, hein Que lerdeza Pausa a demora aí O carro tava pesado É, tá pesando o gás Eu não sei não O gás tá pesando Ela tá, ó Tá travando Ó, senhora Quer uma ajuda? Ó, jogou o gás fora Ah, não fiz nada Ela é louca? O cara vai deitar Com a roupa do gás e tudo, ó Ih, galera Esse cara aí, ó Maluco suspeito, hein Nossa, nossa Pula, 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 pula Filho da puta Os caras atirando aqui, galera Os caras de gangue Eita Vem Vem Para trabalhar Vamos lá entregar gás Carro do gás Tá como, ó Cê é louco, véi Doideira Ó o gás aqui, moço Chegou o gás Isso aí, maluco No prazo É nóis, rapá Aí, cara Dá logo essa merda Tá grossão, hein O cara tá me tirando Cê me respeita Ó, tô trabalhando aqui O cara me zoando, pô Bora, bora, bora Cadê meu para-choque? Foi roubado Opa E aí, seu buceta E aí? Ó, me deu vácuo Ô, galera, peraí, peraí O que acontece se eu assaltar ele? Se eu roubar ele? Vai dar merda isso Seu buceta Mano, matei o seu buceta Pelo amor de Deus, cara Roubei o carro dele com várias armas, ó Eita, galera O chevetão cheio das armas Vambora, vambora Só daí, maluco Exi, galera Vai, 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 vai Pula, pula, pula Caralho Nossa, mano Caramba Cai do muro e vale, ó Ai, os caras aqui, 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 ó Ei, ei, tira, tira Sai, 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 sai Mano Ó, ó, ó Mais um Bandido pro caixão Tá, mano, muito tiro aqui na quebrada Ó, ó Olha ali, ó Tomou Mais um Muitos tiros Tomou na boca Na boca E aí, galera Tudo em paz? Mano, pai de família aqui, ó O macho O homem Ai, cara, que delícia E o homem quer relaxar, ó Qual que é, tio? Tá por causa de ideia errada aí, hein, mano Ó, já, 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 já Ih, peraí, peraí Ó, já, já Passa o suco de laranja Passa, passa, passa Vai, passa o suco de laranja, mano Ó, o macho correndo, ó Essa gazela Opa, opa, opa Ô, velho, de perna aberta com saia É um seguinte, minha velha Filha da puta E olha o maluco, ó Subindo na nasteira pra catar pipa, galera E esse cabelo aí? Cabelinho de Zé Curubu Não atira, por favor, não atira Não atira, não Chama a polícia aí, alguém O que é que você falou aí? Tá ficando estressado? Galera, se liga, se liga, se liga Tudo errado Ih, mano, os caras aí, os caras aí, ó Chegaram de carro Os caras vão achar que é polícia, mas não é não Desce, desce, desce Um tomou Mais um Morre Aqui, 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 ó Nossa, lascou Socorro Olha lá, olha lá Nossa, tomou Bala na cara dele Aqui, aqui, ó Olha, otário Aparece, aparece Bota a cara Peraí, peraí, peraí Mano, a véia acabou de acordar Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O macho peludo, vai Ô, gás tiozão Aí, chegou o gás Não sumiu com nenhum botijão, não, né? Não Saverona do gás, acelera Chegou o carro do gás Ô, gás Ahá, valeu E sua casa, deixa eu ver Ué, sou o cara do gás Quero ver sua casa, não pode? Opa, que pariu Peraí Nossa, deu uma bica no gás Olha isso aqui Mas, galera, o carro grudou na telha Puta merda Cadê eu? Ih, galera Volta, 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 volta Corre não, não corre não Não corre não, cara Tomou Ai, ai, ai Nossa, tomou na testa Mata a polícia Vem, vem, vem Pega tudo, filho da puta Peguei uma 12, tomou Vem, vem Puta merda Eita, mano Vai, vai, vai Rouba, rouba, rouba Ih, galera Chegou a rota Ai, caralho Nossa senhora Tomei a rota Vambora Ih, mano Tá vindo o águia da PM Nossa Olha lá que foda Mano, o águia da PM Peraí, peraí, peraí Pula a telha, pula a telha, maluco Pula a telha, segura isso Segura Bom, galera Vamos nessa aí Trouxe aqui o 7.1 Versão alfa que saiu Versão nova Vamos nessa aí, galera Falou, mano Até outro dia Falou Tchau, tchau Tchau, tchau